Já doleu, mas hoje não dói mais Tanto fiz, que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Busquei vender a mala de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tente dizer Mas eu já superei você Sim, tente dizer Sim, tente dizer